Hoje a gente vai fazer o que a gente vem fazendo há quatro dias. Eu vou ficar até com saudade de fazer isso. Quatro dias fazendo a mesma coisa, né? Opa, mano, agora... Como faz, gente? A gente vai ficar aqui a sua casa. Oito vezes, Paulinho. Oito vezes. Tudo igual. Tudo igual. Oito vezes é a mesma coisa. Espero que eles tenham aprendido. Um déjà-vu todo dia. Deixa eu só dar a linguajinha. Pode ser, né? É a sua poteirinha, a fotato, uma das apresentadoras. E, obviamente, isso tudo. A gente se enropeu. Olá, eu estou. A roupa dele solta pelo. A roupa dele solta pelo. Não, você não é o mercado menino, não. Ou é a menina com batom vermelho gigante, é dar um beijo, é borrar. E esse grupo anterior soltava pelo branco. Na última vez, eu dou a roupa. Jura? Falou. Aqui, cara. Gente, finalmente agora vamos fazer aquilo que a gente vem fazendo Há quatro dias. Papito, seu lugar era ali, não era? É, eu vi. Você está fazendo isso há quatro dias, não aprendeu? Não, não. Tem um lugar certo, né? Agora é para valer. Pois é, tem um lugar certo. Obrigado. 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 Espera passar e ele acertar e se agradece. Quase. Que a gente está fazendo isso todos os dias, todo dia ele erra. Sou. Hoje você vai acertar. Vai, meu Deus. Bem de frente. Seu primeiro Eurovisão, ninguém esquece. Não, meu filho, mas não vou falar isso. Não vai mal. Se eu te fizer errado, também é bom. Sim, é bom, é bom. Foi a melhor coisa que me trouxeram a visão, foi ter te conhecido. Foi a melhor coisa. Meninos, hoje é despedida. Pois é. Não é? Muito obrigada por esses dias adoráveis. Todo dia a gente fazendo a mesma coisa, deixando de trabalhar. A altura está boa para ele. A altura está boa para você, papito? A altura? A altura do... Tá bom. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Então a gente está fazendo um show particular para vocês. Exatamente. Não é? Solidão apavora. No Brasil a gente fala merda. Aqui está mais merda. Ah, também? Muita merda. Muita merda, né? O Salvador está cantando desde que o samba é samba. O tempo todo aqui cantando desde que o samba é samba. No microfone? É, no meu ouvido. Só você está ouvindo? A porra. Ainda está tocando? Tocando no trompete. Mentira. Que danado. Danadinho. Eu sou o maior. Gente, eu vou contar por que a gente está aqui. A gente entrou no quarto de hotel em Luxemburgo. O ano passado estava passando a Eurovisão. E aí o Caetano começou a me enlouquecer. Eu quero que o Salvador Sobral ganhe. Falei, Caetano, quem é Salvador Sobral? Falei, um menino maravilhoso, português, incrível. Aí fui lá e botei na internet o vídeo dele. Cá estamos. Ele ganhou. Ele ganhou e quis. Pediu para cantar, acompanhinho. E cá estamos. E aí Eu também ganhei do lance. Então, bom dia, ó. Eu vou rar disso. Então, muito obrigado. Obrigado. Não, 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 não. Isso não é meu. Não, 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 não. Ah! Puxa, puxa, obrigado. Ah, tudo bem. Obrigado. Obrigado mesmo.